Nova Zelândia, janeiro de 79. São Paulo, julho de 86. Brasília, 22 de agosto de 96. O mesmo tipo de objeto voador não identificado viaja pelo céu do Distrito Federal. Com uma pequena filmadora, o cabo da PM João Raimundo Galdino captou 8 minutos de um ponto luminoso que aumentava e diminuía de tamanho. 20 de julho de 1969. O mundo inteiro ficou fascinado com essas imagens. A nave espacial americana Apollo 11, com dois tripulantes, pousava na Lua. 22 anos antes do homem conquistar a Lua, o mundo também foi sacudido com a notícia de que o exército americano tinha capturado os destroços de um disco voador caído em Roswell, no Novo México. Se durante muito tempo os discos voadores, os seres extraterrestres e suas viagens interplanetárias foram considerados apenas como fruto da imaginação dos visionários e dos autores de livros e filmes de ficção científica, As nossas viagens à Lua e outras missões espaciais vieram comprovar que, se os nossos objetos voadores que partem da Terra são capazes de visitar outros mundos, os extraterrestres e seus ovnis também poderiam fazer o mesmo. Se a Lua, depois de conquistada pelo homem, só foi visitada apenas cinco vezes pelos astronautas do Projeto Apolo, acontecimentos indicam que a Terra nunca parou de ser visitada. Luzes e objetos não identificados se deslocam cada vez mais pelos nossos céus. Milhares de incríveis experiências vividas em naves espaciais alienígenas são relatadas com frequência. O físico nuclear de St. Tom Friedman me disse que, depois de 38 anos de estudos e investigações, está absolutamente convencido de que o nosso planeta é alvo de constantes visitas de espaçonaves controladas inteligentemente por essas terrestres. Existem evidências no mundo inteiro. Mas de onde vêm nossos enigmáticos visitantes extraterrestres? Quais os seus objetivos? Por que não se apresentam oficialmente aos habitantes da Terra? Para você ter uma ideia do que está acontecendo, existem registros que dão conta de que mais de 3 milhões de observações de descoladores foram feitas em aproximadamente 150 países do mundo nos últimos 15 anos. Isso é, literalmente, vamos colocar assim, entre aspas, uma invasão. E desse número de ocorrências ufológicas registradas oficialmente pelas autoridades desses países, há um significativo número de abduções. Quer dizer, os ETs estão vindo aqui em naves fantásticas, eles pousam, que é o grande momento da ufologia quando há um pouso, quando há um contato. Esses seres, com os mais diferentes objetivos, raptam pessoas, pegam pessoas, levam para a bordo das naves, fazem experiências médicas, etc. e tal, e fazem isso com uma liberdade imensa, completa. Eles podem fazer isso quando eles bem entendem. Então, por que que hoje, depois de terem realizado tantas abduções, tantos sequestros, tantas visitas, por que teriam eles hoje que se apresentarem formalmente ao povo da Terra? Eu acho que, sob o ponto de vista deles, é desnecessário que eles detêm o controle do ir e do vir. Eles podem entrar na nossa atmosfera, pousar nos nossos territórios nacionais, aqui no Brasil, em qualquer outro país, da maneira que eles quiserem, da forma que eles quiserem. Jesus Cristo teria dito, na casa de meu pai há muitas moradas. Estaria ele, naquela época, se referindo a outros planetas habitados? Alguns dos registros mais impressionantes da presença dos ovnis na Terra são encontrados em antigos livros sagrados, como a Bíblia. Um deles, no livro do profeta Ezequiel, descreve o aparecimento de uma grande nuvem com um objeto de metal brilhante no centro. O profeta diz que no meio do fogo se via a semelhança de quatro animais. Este era seu aspecto. Havia neles a semelhança de um homem. Hoje em dia, um grande número de cientistas afirma a possibilidade de vida inteligente fora da Terra. Entre eles, está o físico alemão, Barão von Bitter. A probabilidade de matéria é imensamente alta que há vida em outros sistemas planetários. E não só isso. Porque as maiores estrelas no Milky Way são muito mais velhos do nosso sol, nós podemos assumir que há muitas civilizações velhas. Civilizações que também estão tecnologicamente longe de nós. Civilizações que, talvez, são muito técnico. Essa é a foto que eu estou fazendo ali. 21 de setembro de 1961. New Hampshire, Estados Unidos. Eram duas horas da manhã. O casal Betty Barney Hill voltava de uma viagem ao Canadá quando, de repente, percebeu que estava sendo seguido por um estranho objeto luminoso. Barney desceu do carro com os binóculos para investigar melhor o que era aquilo. Para seu espanto, o que ele estava vendo era um disco voador. Depois disso, o casal só lembra de ter prosseguido a viagem. Porque this was, we knew nothing about UFOs at the time. Barney walked towards it, looking up through the binoculars, and he could see a red light on each side and figures standing behind the double row of windows. He panicked, and he ran back to the car, saying they planned to capture us, and we had to get out of there. And we went speeding down the highway. And at that point, we heard beeping sounds, and the car vibrated. Now, when we arrived home, we had many puzzles. Totsubani's shoes were scuffed. Our watches had stopped functioning. There were highly poly spots in the trunk of the car. But the biggest mystery of all was the fact that it had taken us seven hours to drive 190 miles. Durante as sessões de hipnose regressiva, Betty Hill lembrou que dentro da nave foi mostrado a ela um tipo de mapa estelar. O carro do Rio pode ter sido o primeiro a permitir a localização de uma das origens de tripulantes de discos voadores. There were all these balls of light in it. And the leader explained to me that the heavy lines, the places they go all the time or frequently, the broken lines were expeditions. He asked me if I knew where I was on the map. And I told him, no. But I knew nothing about astronomy. Foi a astrônoma Marjorie Fisch que acabou descobrindo de onde poderiam ter vindo os raptores do casal Hill. As estrelas Zeta 1 e 2 do retículo. O astrônomo Sérgio Menges diz que pode haver vida nessas estrelas. Essas estrelas, na realidade, é uma binária, é um par. Quer dizer, são duas estrelas que giram uma em torno da outra, ou digamos, ambas em torno de um centro de gravidade comum. E parece que muito afastadas entre si. Mas realmente muito afastadas mesmo. Essas estrelas estariam, o par delas, o par, né, a binária, estaria afastada de nós. Coisa para uns 37 anos-luz. Bem distantes. Seria possível algum tipo de vida? É, elas sendo estrelas realmente não muito quentes, nem muito frias, como parece ser o caso, elas devem ter em torno delas uma zona de temperatura mais ou menos semelhante à Terra. Então pode haver planetas nessas estrelas, como pode haver em milhares de outros. Milhares ou milhões mesmo. Eu volto já.